Olá, meus amigos do Revisão PGE. Hoje nós estamos com a nossa segunda aula de Direito Empresarial Público, tema 15, governança corporativa na sociedade anônima, atribuições básicas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal e Função Social da Empresa. Então, sem mais delongas, vamos começar pela função social da empresa, tá? A função social da empresa, ela é um desdobramento do princípio geral da função social da propriedade que está previsto no artigo 170, inciso 3 da Constituição Federal. Ela é prevista em diversos, em diversas leis que se referem à sociedade, a lei das sociedades anônimas, a lei das falências e recuperações e também no estatuto da empresa estatal, tá? O artigo 116, parágrafo único da lei 6404, que está na sua tela, ele dispõe que o acionista controlador, ele deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objetivo e cumprir sua função social e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para a comunidade que atua. Veja que ele prevê uma obrigação para o controlador da empresa de não só pensar no seu lucro, né? Ele tem que levar em consideração os empregados da companhia, os demais acionistas e a comunidade que atua, tá? O artigo 154 da lei 6404 prevê o mesmo dever ao administrador. Dá uma olhada aqui na sua tela. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para alugar os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Então veja que o administrador também, ele não pode pensar só no lucro do acionista, né? Do acionista controlador ou nos acionistas militares. Ele tem que pensar na função social da empresa, nos outros interessados da empresa, tá? E por fim, eu queria trazer para vocês o artigo 47 da lei 11101. A gente vai ver ele lá em falências e recuperação, mas ele é muito importante aqui também. Por quê? Porque ele fala que a recuperação judicial, ela tem por objetivo a superação da situação de crise econômica da empresa, de forma a trazer a manutenção da fonte produtora de emprego, dos trabalhadores, dos interesses dos credores e preservação da empresa e sua função social, estimula a atividade econômica. Então vejam que a função social, ela é bastante importante, né? Mário Engler Pinto Jr., que é um procurador do estado aposentado, ele foi examinador do concurso da PGE e hoje ele está no Conselho de Divisas do Estado, CODEC, eu vou falar dele logo mais. Ele tem um livro de empresa estatal bastante conhecido e ele menciona que quando você tem a empresa de uma forma geral, seja ela estatal ou não, tem que se levar em consideração os outros interesses, que não só o do acionista e não só o lucro por si só, tá? A atuação do administrador, do controlador, deve ser feita de forma a preservar a empresa e levar em conta outros aspectos e terceiros também. Esses terceiros, a doutrina chama de stakeholders, né? Que são os terceiros não sócios. Quem são eles? São os trabalhadores, são os consumidores, são os credores, são os acionistas minoritários também, é a comunidade e interesse público. Pensa, por exemplo, em cidades pequenas em que eu tenho uma só grande empresa. Se essa empresa vai à falência, eu não só acabo com os empregos, eu não só acabo com o valor da empresa para os acionistas, mas eu causo um grande impacto em toda a comunidade, em todo o mercado que está lá e nas atividades atrás dessa pequena cidade. Então, eu tenho que levar isso em consideração como acionista controlador e como administrador da empresa. Há também uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a função social da empresa estatal, tá? O artigo 173, parágrafo 1º, que dispõe que a lei específica vai dispor sobre a função social da empresa, ele finalmente foi regulamentado. Quase 30 anos depois, hoje nós temos o estatuto da empresa estatal, lei 13.303 de 2016. E o artigo 27 prevê, tá aqui na sua tela, que a empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo e do atendimento de imperativo de segurança nacional, expresso no instrumento de autorização legal para a sua criação. Veja que na empresa estatal, a sua função social, ela tem que estar alinhada ao interesse coletivo ou atendimento de imperativo de segurança nacional, que fundamentou a sua criação. E tudo isso tem que estar previsto em lei, tá? O artigo segue. A realização do interesse coletivo deve ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos sugeridos pela empresa. Bem como, e olha só, ampliação economicamente sustentada de acesso aos consumidores, né? Olha aí a preocupação com o consumidor. É óbvio que a empresa, ela não pode entrar em empresa estatal e acabar com o mercado e virar a única fornecedora do serviço para qual ela se presta. E da mesma forma, ela tem que regular esse mercado, né? A gente vai ver isso logo mais. Ela vai atuar como uma forma de proteger também a concorrência, né? Inciso 2, desenvolvimento e emprego da tecnologia brasileira. Então, veja que ela tem no seu âmbito o interesse social, não vai ser somente o lucro da empresa estatal, né? A gente sabe que ela tem um interesse público. Ela tem que pensar nisso, no desenvolvimento e emprego da tecnologia brasileira. E segue. A empresa, só voltar aqui um pouquinho, a empresa estatal, ela tem que levar em consideração, na sua função social, o interesse público. Isso é muito importante, por quê? Porque essa realização do interesse coletivo, ela vai estar não só fundamentada, mas ela tem que ser sempre mantida. ou seja, uma vez que a empresa, ela foge desse seu interesse coletivo, né? Isso pode ser um afundamento ou pela sua extinção, né? Opção pela extinção da companhia ou pela sua privatização ou como uma forma de responsabilização, né? Dos administradores ou controladores. Seguindo o parágrafo segundo, ela determina que a empresa tem que adotar práticas de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social corporativa. Veja, se eu tenho uma empresa estatal, eu não posso só ficar pensando na produção, na geração de empregos e acabar com o meio ambiente, né? Veja que tem de novo a proteção a terceiros não sócios, né? E por fim, ela pode prestar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa fisico-jurídica para promoção de atividades culturais e esportivas. De novo, o interesse social permeando aí a empresa estatal, tá? Muito bem. Passado o interesse social, a gente vai entrar no tema da governança corporativa, tá? Que são o quê? Governança corporativa são boas práticas de gestão do negócio da sociedade. No Brasil, a gente tem já há um bom tempo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele tem um código, um código de boas práticas corporativas e já está na sua quinta edição. O próprio instituto foi mudando o seu conceito de governança corporativa que começou primeiramente com a proteção aos minoritários e hoje entende-se que há essa proteção dos stakeholders, que são esses terceiros não sócios, né? Governança corporativa, conforme consta do código, é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e demais partes interessadas. Eu gosto muito, particularmente, do conceito do Mario Engler, tá? O Mario Engler, no livro de empresa estatal que eu mencionei para vocês, ele diz que governança corporativa compreende o conjunto de instituições que disciplinam e influenciam as relações entre aqueles que investem recursos na companhia e os encarregados de sua gestão, tá? Essas relações serão feitas como? Por leis, regulamentos, normas da companhia, códigos de ética e conduta e práticas negociais, tá? Como eu disse para vocês, a governança corporativa, ela começou com uma proteção ao acionista minoritário, tá? Só explicar para vocês um pouquinho a origem, ela surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde os mercados de capitais são bastante pulverizados, então as pessoas investem muito em companhia como uma forma de investimento, é um mercado um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil e na Europa, né? Então, o que aconteceu? Como as empresas são muito pulverizadas, são muito acionistas, muitas delas não tinham um acionista controlador, um exemplo da era a GM, a General Motors, né? É um exemplo da doutrina bastante conhecida. O que que começou a acontecer? A começou a acontecer o que eles chamam de conflito de agência, né? Os administradores, eles começaram a verificar que eles tinham um grande poder, né? E aí, eles começaram a instituir benefícios próprios sem que ninguém pudesse fazer nada, como por exemplo, grandes bônus, né? Grandes bonificações, a gente até ouviu isso bastante na época da crise de 2008, né? Então, a governança corporativa, ela veio para proteger os minoritários, tá? Ou seja, aqueles que viam que o administrador estava levando uma vantagem indevida, mas como não havia um poder de controle, um acionista controlador na empresa, eles não tinham o que fazer. Esse sistema, que é o sistema original, chama outsider system, ou seja, é um sistema de fora. Por quê? Porque não havia um controlador, né? Dentro da companhia para poder fazer alguma coisa. No Brasil e na Europa, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque tanto aqui como no continente europeu, as empresas normalmente possuem um controlador, tá? Então, nesse caso, as ações não são tão pulverizadas. A governança, ela veio sim para proteger o minoritário, principalmente quando começou a se dar um incentivo ao mercado de capitais aqui no Brasil, final da década de 70, começo da década de 80, né? Mas ela tem um outro foco também. Ela passou a ter um foco, que hoje é o foco de toda governança, que é o foco nos terceiros. Exatamente de acordo com a função social que a gente falou no começo da aula, por isso que eu inverti o tema, tá? Você tem que, na governança, levar em consideração outras coisas que não só o minoritário hoje em dia, como, por exemplo, os empregados, como, por exemplo, os riscos ambientais, como, por exemplo, a sociedade, né? Impactada pela companhia, inclusive os consumidores, tá? O código de boas práticas, ele prevê alguns itens necessários para que se haja a governança corporativa, tá? Esses itens são a transparência, ou seja, a empresa tem que disponibilizar as informações, não só aquelas legais, né? Tanto os acionistas minoritários, quanto os interessados, por exemplo, os empregados, eles têm que saber o que está acontecendo na companhia. É óbvio que não as informações sigilosas, né? Aquelas que, às vezes, dependem de um projeto importante, mas por que não deixar de forma transparente o que está acontecendo na companhia, né? O segundo ponto é a equidade, né? É o tratamento isonômico entre os sócios. Esse é um ponto bastante importante, que era uma crítica muito grande dos minoritários, né? Que tinham um tratamento muito diferenciado, não tinham voz na companhia, né? O outro item é a prestação de contas, de modo claro, e tempestivo e a assunção de responsabilidades, ou seja, aconteceu um acidente, né? Em vez da companhia esconder isso, né? Por que não prestar contas, informar o que vai fazer, quais são os seus planos? E a responsabilidade corporativa, né? Ou seja, o zelo pela viabilidade econômica do negócio. No Brasil, hoje em dia, há diferentes regulamentações e incentivos à governança corporativa, né? A CVM tem recomendações de governança corporativa, a Lei 6404 foi alterada em 2001 para trazer normas de proteção ao minoritário. E a Bovespa, ela tem diferentes níveis de governança corporativa a depender de onde a empresa emite a sua ação. Então, por exemplo, no Estado de São Paulo, duas grandes estatais que eu já falei aqui, que são listadas em bolsas, a EMAI e a Sabesp, elas estão em diferentes níveis da Bovespa. A EMAI é nível 1, ou seja, ela tem que obedecer determinados níveis de governança corporativa. A Sabesp é novo mercado, é o nível máximo de governança. Aliás, ela foi uma das primeiras empresas a entrar no novo mercado da Bovespa em 2001, tá? Então, ela tem um alto nível de governança corporativa. Além disso, a Bovespa tem programas de governança em estatais, que surgiram principalmente em virtude dos, infelizmente, últimos escândalos, né? Que a gente vem presenciando no país. E ela tem também índices de governança corporativa, ou seja, ela faz um pool de empresas que têm grande governança, né? E com isso, ela criou um índice para investimentos em mercado. Por fim, a gente não pode esquecer, né? Da Lei Anticorrupção, a 12.843, que também trouxe normas, né? De transparência e prestação de contas, né? Essa norma, essa lei anticorrupção, inclusive, se aplica a empresas estatais, a gente vai ver no Estatuto da Empresa Estatal. Em São Paulo, é muito importante destacar que já há um órgão externo, ou seja, não é um órgão estatutário dentro de empresas estatais, que cuida da governança, tá? Tá aqui na sua tela, é o Conselho de Defesa de Capitais do Estado de São Paulo, decreto 55870 de 2010, tá? O CODEC, ele é um órgão de governança do Estado e que dá apoio ao Estado como acionista controlador. Como é que ele faz isso? Ele orienta o voto em assembleias, ele dá para seres sobre extinção de determinadas estatais, criação, fusão, tá? Ele dá manifestação, ele dá apoio às manifestações que serão feitas ao Conselho, ele promove cursos de governança, inclusive, mais na frente a gente vai falar do decreto 62349, tá? Aqui embaixo, ó, na sua tela, que regulamenta a empresa estatal no Estado de São Paulo e ele prevê exatamente a obrigação do CODEC de fornecer cursos de governança para essas empresas estatais do Estado, tá? Como eu falei para você, quem é membro do CODEC hoje em dia é o Mário Engler Pinto Jr., que escreveu esse livro de estatal. Então, veja que é alguém que tem bastante conhecimento na matéria, tá? Muito bem, a Lei 13.303, finalmente, né, o nosso Estatuto da Empresa Estatal, quase 30 anos depois, ele prevê diversas regras de governança corporativa. Na verdade, o título 1 dessa lei basicamente é sobre governança nas empresas estatais, tá? O artigo 1º da lei, ele dispõe sobre todos os artigos que se aplicam a todas as outras estatais, a todas as estatais, desculpa. E depois, ele faz uma exceção às estatais que tem uma receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais, tá? O legislador ciente que essa lei tem diversas normas de governança, é uma lei que efetivamente vai revolucionar a governança das empresas estatais, se bem aplicada, ele tem consciência que tem determinadas estatais que são muito pequenas e que seria todo um arcabouço que seria praticamente inviável de ser cumprido. Então, ele prevê, no parágrafo 3º, que os poderes executivos dos estados, ou municípios, né, no caso, se tiver uma estatal municipal, eles vão poder editar atos que estabeleçam regras de governança às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Observadas as diretrizes da lei, ou seja, determinadas normas vão ser aplicadas a todas as empresas, sem exceção, mas algumas normas da lei podem ser regulamentadas por decreto, tá? E o estado de São Paulo fez esse decreto, tá? Nós vamos falar dele logo mais. A lei 13.303, ela prevê no artigo 6º, para todas as empresas estatais que, aqui na sua tela, o estatuto da empresa pública, da sociedade economia mista, suas subsidiárias, deverá observar regras de governança corporativa, de transparência, estruturas, práticas de gestão de riscos, de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes da lei. Veja, todas as empresas, sem exceção, todas as empresas estatais, vão ter que ter regras de governança corporativa. Não importa o tamanho, não importa a dimensão, tá? Além disso, o artigo 8º prevê que as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. Divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas atividades desenvolvidas, estruturas de controle, fatores de risco, dados econômicos financeiros, comentários administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa. Veja, não importa o tamanho da companhia, tá? O que mais? Ampla divulgação ao público em geral de uma carta anual de governança corporativa que consolide em um único documento as informações de governança que a gente mencionou nos artigos anteriores. E, por fim, o artigo 12 prevê que essas empresas devem adequar constantemente as suas práticas, código de conduta e integridade e outras regras de governança corporativa. Então, mais uma vez, não importa o tamanho da empresa estatal, ela vai ter que ter regras de governança corporativa e ela vai ter que fazer uma carta anual de governança corporativa e ela vai ter que manter esses parâmetros de governança corporativa sempre atualizados. Muito bem. Outra regra de governança importante na 13.303 é o artigo 1º, parágrafo 7º, que trata da participação minoritária em empresas privadas. A gente vai falar dele mais tarde, tem um item específico para isso no edital, mas é bom vocês perceberem que também quando o Estado adquirir participação em empresas privadas, ou seja, não somente nas empresas estatais, mas quando o Estado, ele ou por meio de uma empresa estatal, adquire uma porcentagem numa empresa privada, ele também vai ter dever de fiscalizar as práticas de governança corporativa dessa empresa, tá? Então, toda vez que o Estado fizer um investimento, ele vai ter que ficar de olho nessas regras, depois a gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe quando chegar na participação como minoritário, tá? Se a empresa tem a receita operacional acima de 90 milhões, ela vai ter que obedecer toda a norma, tá? Um ponto importante que eu trouxe para vocês, a gente não consegue passar toda a norma, ela vai ter que ter um comitê de auditoria, ou seja, além da auditoria interna, ela tem que ter um comitê de auditoria, tá? E essa auditoria interna, junto com o comitê de auditoria, é quem vai ser responsável por aferir a adequação dos controles internos da companhia, efetividade do gerenciamento dos riscos e o processo de governança, tá? Além disso, a empresa vai ter que discutir, aprovar, monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, artigo 18 da lei, tá? Eu falei para vocês no comecinho que quando a empresa tem uma receita operacional bruta inferior a 90 milhões, o Poder Executivo, ele pode regulamentar essa matéria no âmbito do ente. No caso, o Estado de São Paulo já regulamentou o decreto 62343 de 2016, regulamenta as empresas estatais no âmbito do Estado de São Paulo, tá? Ele trata das empresas com receita operacional bruta superior a 90 milhões e para isso ele acaba remitindo, né? A lei 13.303. Então, ele prevê, está aqui na sua tela, comitê de exigibilidade e aconselhamento, que é o órgão de consulta do controlador, comitê de auditoria, caso a empresa tenha a receita operacional bruta superior a 90 milhões, a auditoria interna, que é, caso a empresa receita, para as duas empresas, né? Mas, no caso, a empresa com a receita operacional bruta inferior a 90 milhões não precisa ter o comitê de auditoria, vai ter só a auditoria interna. E uma área de conformidade, gestão e controles internos. Veja, é uma área que vai ser ligada à diretoria da empresa e que vai efetivamente verificar se todos esses requisitos estão sendo cumpridos. O decreto também prevê, afasta expressamente alguns artigos da lei, né? Que são permitidos para as estatais com a receita operacional bruta inferior a 90 milhões, um deles parcialmente a auditoria. Por quê? Como eu falei para vocês, no âmbito de estampal, se a empresa tem a receita operacional bruta inferior a 90 milhões, ela não precisa ter o comitê de auditoria, mas ela tem que ter a auditoria interna. Por isso que esse artigo foi parcialmente afastado, porque a auditoria interna continua presente. Muito bem. Mudando um pouco de assunto, seguindo o nosso tema 15, vamos falar um pouquinho dos órgãos das sociedades anônimas, né? Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal. E eu incluí aqui, não está no seu edital, mas é óbvio que a gente tinha que falar um pouquinho dele, o Comitê de Auditoria Estatutária, que está em vermelhinho, porque ele está previsto na Lei 13.303 de 2016, o nosso Estatuto da Empresa Estatal, tá? Por isso que ele está aqui, vermelhinho. A gente vai falar dele no finalzinho da nossa revisão. Muito bem. A Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão máximo, né? Da sociedade, convocado e instalado de acordo com a lei e tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da companhia. Tomar resoluções, julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. O artigo 122 da Lei de S.A.A., ele trata das matérias que são de competência da Assembleia Legislativa. Aqui a gente não vai ter tempo de falar dela, da Assembleia, desculpa, da Assembleia Geral. Aqui a gente não vai ter tempo de falar de todos esses incisos, depois você dá uma olhadinha aí na sua casa. Muito bem. Convocação. Convocação da Assembleia é feita pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, porque nem toda sociedade anônima tem Conselho de Administração, né? Então, caso ela não tenha, quem vai fazer a convocação é a Diretoria, né? Ou, se esses órgãos não fizerem, pelo Conselho Fiscal ou os acionistas. Quórum de Instalação. Primeira convocação, um quarto do capital com direito a voto. Segunda convocação, qualquer número. Há exceções. Por exemplo, para eu reformar o Estatuto Social, precisa um quórum de dois terços, tá? Acionistas sem voto, por óbvio, né? Não votam, mas eles podem participar e discutir a matéria, tá? Então, ele pode ir lá, opinar, ainda que ele não vai poder votar, não vai contar lá como um voto, tá? Artigo 125, parágrafo único da Lei de S.A. Tá? Quórum de Deliberação. Maioria absoluta, que é igual, na verdade, eu até coloquei aqui na sua tela, maioria dos presentes, tá? Então, chega lá, 50, 51, vai, para ficar uma divisão melhor, né? 51 acionistas, né? Eu vou ter uma maioria se eu tiver 26, certo? Exceções. A companhia fechada, ela pode prever um quórum maior se ela quiser, tá? O artigo 136 também mantém matérias com quórum qualificado, né? Que não vai ser só a maioria dos presentes. Por exemplo, alteração do objeto de estatuto social, redução do dividendo obrigatório, cisão, fusão, corporação, ou seja, matérias muito relevantes e que tem que ter um quórum maior para a sua aprovação, porque são determinantes para a sociedade, tá? A Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Ordinária é a Assembleia que tem que ter todo ano. Anualmente, nos quatro primeiros meses, eu tenho que ter uma Assembleia necessariamente para tratar de matérias específicas que estão no artigo 132. Quais são? Tomar conta dos administradores, examinar, discutir as demonstrações financeiras, deliberar sobre destinação do lucro, eleger administradores, aprovar correção monetária do capital social. Hoje isso é mais difícil, mas lembre-se que a gente viveu um país de inflação, isso tinha que ser feito sempre, tá? A Assembleia Geral Extraordinária é qualquer outro assunto. Veja, a Assembleia Geral Ordinária e a Extraordinária, elas podem ser feitas juntas. Inclusive, ele é um custo, né? Então, se toda vez que eu tiver para qualquer assunto convocar uma Assembleia, às vezes fica muito caro, porque eu tenho que publicar, informar os acionistas, ter um lugar para fazer, quórum de aprovação, enfim. Então, eu posso fazer as duas Assembleias juntas, desde que, lógico, eu respeite o prazo dos quatro meses previstos para a AGO, tá? Conselho de Administração. É um órgão colegiado, obrigatório nas companhias abertas, nas companhias de capital autorizado e nas empresas estatais, tá? Ah, preciso ter sempre Conselho de Administração? Não, depende. Se você é uma sociedade anônima, privada, não, você não precisa ter. Se você for uma sociedade aberta ou uma empresa estatal, sim, você necessariamente tem que ter um Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele trata de matérias relacionadas aos negócios da sociedade, né? Os membros do Conselho são eleitos para a Assembleia e hoje eles não precisam mais ser acionistas. Antigamente, muito tempo atrás, eles precisavam. Hoje, não mais. Na ICA, ele tem que ter, no mínimo, três membros, tá? Conselho de Administração nas empresas estatais. Ele tem que ter, é vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de dois conselhos, tanto no Conselho de Administração ou no Conselho Fiscal da empresa estatal, tá? Além disso, deve haver, no mínimo, um conselheiro independente ou, a depender do tamanho do Conselho, 25% tem que ser de conselheiros independentes. Ah, não tem que ser todos? Não, não tem. Pensa nisso para você gravar esse quórum. O Conselho de Administração, ele é o órgão, né, que dita os negócios da companhia. Se a companhia é estatal e ela tem um acionista controlador, é claro que o acionista controlador é o ente público, então a gente já viu, né, que a empresa estatal tem que cumprir a sua função pública, né? Se eu tenho o Conselho de Administração formado só por entes privados, por representantes de entes privados, como é que eu vou manter a missão pública? Não tem como, né? Então, lembra disso quando você for pensar no quórum. Mas eu tenho que ter pelo menos um membro independente ou, a depender do tamanho do Conselho, 25% do Conselho, tá? Diretoria é encarregada da administração do S.A. Toda S.A. tem que ter uma diretoria, tá? O Conselho de Administração é facultativo na S.A. privada, mas obrigatório no estatal? Na diretoria, não. Não existe sociedade anônima sem diretoria. Eu preciso ter dois diretores no mínimo, numa S.A. ou, se for uma empresa estatal, no mínimo, três. Nas empresas estatais, a Lei 13.303 trouxe outras exigências para os diretores. Ele tem que apresentar um plano de negócio para o exercício anual seguinte, tá? E uma estratégia de longo prazo para cinco anos. Ou seja, o diretor, a diretoria, quando ela sentar lá e for começar a gerir a companhia, ela não pode gerir do nada. Ela tem que virar e falar assim, este é meu plano para o próximo ano. E este é meu plano de médio prazo para os próximos cinco anos. O próximo órgão é o Conselho Fiscal, que é um órgão fiscalizador, tá? Ele é na Lei de S.A. de existência obrigatória e funcionamento facultativo. Então, não importa o tipo de S.A., ele sempre existe, mas não necessariamente ele vai funcionar. Na estatal, ele não só é de existência obrigatória, mas ele é de funcionamento obrigatório, tá? Então, sempre tem que estar funcionando o Conselho Fiscal na empresa estatal, tá? Ele vai ter no mínimo três, na estatal, né? Vão ser no mínimo três e no máximo cinco membros e o mandato é de três anos. Como eu falei aqui, o Conselho Fiscal na empresa estatal é obrigatório, não superior a dois anos. Desculpa, três anos é a privada, né? Prazo de três anos quando é companhia privada. Na empresa estatal é não superior a dois anos, permitidas duas condições consecutivas, tá? Pelo menos um membro do Conselho Fiscal vai ser indicado pelo controlador e ele deverá, olha só que interessante, ser servidor público com vínculo permanente na administração pública. Lembra que eu falei pra você que no Conselho de Administração não faz sentido o Conselho ser formado só por ente privado? Se é empresa estatal e há uma missão pública? Olha só no Conselho Fiscal que interessante esse dispositivo. No órgão fiscalizador da sociedade, pelo menos um membro tem que ser um servidor. Ou seja, é alguém cuja carreira está sendo feita na sociedade, na administração pública, ou na empresa estatal, ou no ente direto, ou no ente indireto, né? E ele tem que fiscalizar exatamente com vias de verificar o cumprimento dessa missão pública, tá? Então lembre-se que um membro do Conselho Fiscal tem que ser um servidor público com vínculo permanente com a administração pública, tá? Por fim, queria trazer aqui o Comitê de Auditoria Estatutário, artigo 24 da Lei 13.303. Essa é uma novidade da Lei 13.303, né? O que ele prevê? Ele prevê que a empresa estatal deve possuir o Comitê Estatutário de Auditoria como órgão auxiliar do Conselho de Administração. Essa regra, lembre-se, é uma das regrinhas que podem ser afastadas por decreto se a empresa tiver a receita operacional bruta inferior a 90 milhões. Então no caso do Estado de São Paulo, a auditoria é ligada diretamente ao Conselho de Administração, não tem esse Comitê de Auditoria. Mas nas grandes estatais, não tem como, com decreto ou não, tem que ter, tem que ter, opa, tem que ter esse Comitê de Auditoria Estatutário, tá? Ele é composto por no mínimo três a no máximo cinco membros e nesse caso a maioria tem que ser independente. Ou seja, é alguém de fora olhando questões de auditoria, riscos e transparência da empresa, tá? O Comitê de Auditoria, ele também poderá receber denúncias, né, artigo 24, parágrafo 2º, e ele deverá divulgar as atas das reuniões, salvo se tiver uma questão sigilosa, por exemplo, um processo disciplinar contra um funcionário que vai parar no Comitê de Auditoria, você tem que dar ali um certo sigilo, né, até o término do processo. Mas questões que não são sigilosas devem ser publicadas em ata, tá? Com isso, termina os órgãos da administração, termina o nosso ponto 15, governança corporativa e função social da empresa. Espero que tenham gostado, desejo a vocês bons estudos e uma boa prova. Obrigada!